XJ6 XJ6 Ronca alto igual trovão, né? Mais uma vez ela quer minha recordação, é É que o problema insiste, tá na minha bota E o mesmo problema viu que hoje o mundão deu voltas Fazer o que se ela quer me procurar? Me mandar mensagem querendo me encontrar Se tá difícil pras outras vai tá fácil pra você Ela se cantou comigo e tá pedindo TBT E meu amor, hoje é forte pra dar sorte Pode late mais alto, eu te ouvi do camarote Tá se encantando muito porque eu tô voando baixo Nunca vi gato de botas, mas já piranha de salto XJ6 Ronca alto igual trovão, né? Mais uma vez ela quer minha recordação, é É que o problema insiste, tá na minha bota E o mesmo problema viu que o mundo deu volta Fazer o que se ela quer me procurar? Me mandar mensagem querendo se encontrar Se tá difícil pras outras vai tá fácil pra você Ela se cantou comigo e tá pedindo TBT Desculpe meu amor, hoje é forte pra dar sorte Pode late mais alto, eu te ouvi do camarote Tá se encantando muito porque eu tô voando baixo Nunca vi gato de botas, mas já piranha de salto E aí DJ D, e aí DJ Negão Cês tão brabo mesmo na produção XJ6 Conca alto igual trovão, né? Mais uma vez ela quer minha recordação, é É que o problema insiste, tá na minha bota E o mesmo problema viu que o mundo deu volta Fazer o que se ela quer me procurar? Me mandar mensagem querendo se encontrar Se tá difícil pras outras vai tá fácil pra você Ela se cantou comigo e tá pedindo TBT Desculpe meu amor, hoje é forte pra dar sorte Pode late mais alto, eu te ouvi do camarote Tá se encantando muito porque eu tô voando baixo Nunca vi gato de botas, mas já piranha de salto XJ6 Conca alto igual trovão, né? Mais uma vez ela quer minha recordação, é É que o problema insiste, tá na minha bota E o mesmo problema viu que hoje o mundo não deu volta Fazer o que se ela quer me procurar? Me mandar mensagem querendo me encontrar Se tá difícil pras outras vai tá fácil pra você Ela se cantou comigo e tá pedindo TBT E meu amor, hoje é forte pra dar sorte Pode late mais alto, eu te ouvi do camarote Tá se encantando muito porque eu tô voando baixo Nunca vi gato de botas, mas já piranha de salto E aí DJ G, e aí DJ Negão Cês tão brabo mesmo na produção Tá se encantando muito porque eu tô voando baixo Obrigado.